Um homem de 40 anos que transitava com uma bicicleta elétrica fica ferido após ser atropelado por um carro que não respeitou a sinalização de trânsito, o pare. Agora, novamente comigo aqui, o Alfredo Neto. Alfredo, daqui a pouco, inclusive, nós iremos exibir uma reportagem falando aí da regulamentação da bicicleta elétrica. O que é bicicleta elétrica? O que é ciclomotor? Onde cada um desses veículos tem que se comportar no trânsito? Inclusive, meu amigo, ano passado, ano retrasado, não me lembro, eu fui muito criticado porque, você sabe, eu gosto muito de bicicleta, fazia muitas trilhas, pedalava. Fiz uma reportagem sobre o que é bicicleta elétrica, bicicleta de pedal assistido, o que é ciclomotor, e aí a pessoa não gostou muito, não. É um veículo que veio para ajudar? Sim. É um veículo barato? Perfeito. Não polui nada? Não. Mas a pessoa que conduz, a pessoa que está pilotando, precisa saber da legislação para não acontecer o que aconteceu neste sábado. Alfredo, não é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Antes de já entrarmos na informação, quero até ressaltar o que você está colocando, que independente de qualquer veículo, todos têm que respeitar as normas de trânsito, inclusive pedestre. Pare, é para parar, não é porque a bicicleta não está no leito carroçável com os outros veículos que têm esse aval para poder atravessar. Pare, passar em cima de calçada de qualquer jeito. Na faixa de pedestre, se estiver do lado, empurrando a bicicleta, é pedestre, os veículos têm que parar. De bicicleta, é o ciclista que tem que parar e esperar os veículos passarem. E muitos acabam se lançando na frente, colocando em perigo a sua própria vida e a vida de terceiros. Enfim, é necessário ter uma regulamentação e sim ter uma fiscalização, porque muitos acreditam que somente os veículos automotores a qual as pessoas foram submetidas à habilitação precisam estar enquadradas nas regras, se não é infelizmente. As regras são para todos e todos têm que cumprir. Mas já entrando nesse assunto, Israel, no sábado, às 14h20, um homem de 40 anos acabou gravemente ferido, com uma lesão grave no rosto, após a bicicleta elétrica que ele estava na rua Joaquim Martins ser atingida por um carro, um Fiat Strada, de cor vermelho, que fazia a rua José Carlos Queiroz, da Clodoaldo Garcia, ali da Yamaguti, sentido Clodoaldo Garcia. O motorista do carro, um homem de 39 anos, relatou que não teria percebido o pare e atravessado a sinalização sem perceber. Segundo ele, como a rua José Carlos Queiroz é preferencial da Yamaguti até aquele trecho e depois ela volta a ser preferencial novamente, 100 metros, na próxima esquina, então aquela única rua sendo ali um pare obrigatório e acabou trazendo confusão e fazendo essa perda espacial desse condutor que não conseguiu ali frear o veículo e bateu violentamente contra esse ciclista que foi arremessado contra o para-brisa do veículo, aonde bateu o rosto, e depois foi lançado contra o solo. O SAMU e o corpo de bombeiros foram até o local. A vítima foi socorrida consciente, mas desorientada por conta das lesões na face e levada para o hospital auxiliadora. A polícia militar foi até o local, fez o registro da ocorrência, o motorista desse carro ficou no local e motoristas que passavam pelo local, Israel, reclamavam da sinalização, não que falta, tem a sinalização, mas devido à rua Joaquim Martins, durante a insistência do bairro Parque São Carlos de Santos Dumont, ela sempre foi, sempre tem sido um pare e todos aqueles que saíam da Yamaguti e iam no sentido Clodaldo Garcia e vice-versa, tinham a preferencial, somente aquela rua ter virado preferencial acabou trazendo aí uma confusão para alguns condutores no trânsito. Inclusive, nessa rua, já noticiamos até acidente fatal, aonde um motociclista acabou não percebendo o pare, estava na rua Irmãos Escameste, bateu em um veículo, um ônibus, e acabou indo a óbito no local no dia dos fatos. Infelizmente, essa vítima é mais uma. Na estatística, temos aí outras ocorrências de acidentes, a qual tivemos no sábado, inclusive, a grave, aonde a vítima foi transportada inconsciente após um acidente envolvendo a moto e um veículo na rotatória da BR-158, com a entrada ali do bairro Jardim Montanini. Infelizmente, a gente vê que o trânsito volta a ficar violento em Três Lagos e fica aquele recado para todos os usuários, independente de qual veículo esteja ou esteja a pé, é importante a colaboração de todos para que ninguém faça parte da estatística Israel.